Música O SEBRAE tem o objetivo de capacitar empresários e seus funcionários, além de ajudar a desenvolver negócios em todo o país, por meios de consultoria, cursos e planejamentos. Promove desde a educação empreendedora, fornecendo capacitação para pequenos e médios empresários até a atuação de políticas públicas com foco ao incentivo à inovação, o que beneficia diretamente os empresários pequenos. Era uma empresa pequena, com a visão fechada, e depois que conheceu o SEBRAE, ela ampliou sua visão, ampliou seus negócios, ela teve um crescimento muito bom, tanto da parte dos colaboradores, através dos cursos, nos abriu a mente, a visão de crescer, de empreender, de buscar conhecimento para estar aumentando o nosso mix, o nosso portfólio de produto. E foi hoje, tivemos um crescimento 100% depois de conhecer o SEBRAE. A rentabilidade, né? Aí vamos falar que é o que todo mundo busca no final, é o resultado financeiro mais interessante, porque vamos falar de boi, de vaca, então um animal de genética ruim, ele consome a mesma quantidade de alimento do que o bom, então é melhor ter o bom, que você vai ganhar mais. Orgulhoso com seu empreendimento, o piscicultor Megumi Yokoyama, mais conhecido na região por seu Pedrinho, conta que desde o começo, buscou a ajuda do SEBRAE, pois não tinha o conhecimento necessário para atuar na área. E essa parceria dura mais ou menos 30 anos. Hoje, existe a piscicultura na Rondônia, graças ao SEBRAE, uma participação muito grande. Sempre nós tivemos oportunidade, todo o projeto que a gente levava ao SEBRAE foi prontamente atendido. Como nós, piscicultor, é realmente difícil de adquirir esses conhecimentos, mas o SEBRAE tem nos apoiado bastante nesse sentido. Este empresário relembra que no início havia apenas um espetinho em uma esquina da cidade. 100 funcionários. Era apenas ele que cuidava de tudo. Ele conta que há poucos meses após procurar o SEBRAE, conseguiu aumentar a clientela e assim teve que contratar mais funcionários para ajudar na demanda. Hoje, possui uma grande estrutura e é considerado um dos lugares gastronômicos mais bem requisitados do município, empregando mais de 18 funcionários. Eu sabia o que queria, mas não sabia como fazer. Entendeu? E nisso, o SEBRAE, através do SEBRAE, foi me auxiliando. Através disso. Trouxe chefe de cozinha, trouxe treino para os garçons e tal. Então, foi através desses treinamentos que eu fui aperfeiçoando. Então, se você pudesse definir o SEBRAE em uma palavra, qual seria? O SEBRAE hoje, uma palavra, eu diria mãe. Então, o SEBRAE tem feito muito por você e pela surpresa. Muito, 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 muito. E não só tem feito, como nós temos projeto aí para frente para fazer mais ainda, né? Então, o SEBRAE hoje, ele, vamos dizer assim, que ele mudou a história da minha empresa. O SEBRAE hoje, o SEBRAE hoje. Tchau.